A Conceito Refrigeração é especialista quando o assunto é ar-condicionado. Oferecendo desde a pré-instalação com calefação infra até a manutenção preventiva do seu ar-condicionado. Com técnicos capacitados para emitir o relatório PIMOC para estabelecimentos de uso coletivo. Também possui oficina móvel, com venda e instalação das mais variadas marcas, possibilitando atender os clientes de maneira mais rápida e prática. Faça seu orçamento. Agilidade e garantia de satisfação é com a Conceito.